O Gente Empreendedora vai levar para você a nova unidade do Castilha Curso de Idiomas, localizado ali em frente ao bosque, o Castilha da Almirante Barroso, isso mesmo. E o Laíri Cavalero, franqueado da marca, começou conosco e mostrou as instalações modernas do Castilha Idiomas da Almirante Barroso. Confira! Aqui comigo um franqueado e diretor do Castilha Idiomas, o Laíri, que vai levar até você as novidades da nova unidade de uma franqueada do Castilha, que vai levar conhecimento e fazer o alunado, o paraense, viajar pelo mundo em vários idiomas. É isso, Laíri? É isso mesmo. Edmilson, prazer em te receber aqui na nossa nova unidade. É, a gente veio com uma proposta de realmente trazer para o bairro do Marco, que é hoje o bairro mais populoso de Belém, mas que existe uma carência muito grande em relação ao ensino de idiomas. Existem cursos específicos para atender a necessidade de todos. As metas estão sendo atingidas? Sim, os alunos estão vindo e acompanhando com muita frequência, estão mostrando uma satisfação muito grande e a gente fica muito feliz por isso. projeto que a gente idealizou e começou a pensar há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de idiomas, comecei como um vendedor porta a porta e eu já tinha pensado, já tinha colocado na minha cabeça que em um período de pelo menos 10, 15 anos eu queria ser dono da minha própria escola. O que te impulsionou a ser um franqueado? Conhecer a metodologia de perto. Me deu muito mais segurança em investir algo que a gente conhecia por dentro e sabia que realmente existia a satisfação muito grande de todos os alunos. Uma empresa que já atua há 22 anos no mercado, buscando inovação sempre. O que o pequeno, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, o profissional vai encontrar nesse ambiente que você preparou? Nós iniciamos o curso com três opções de idiomas, sendo elas o inglês, o espanhol e o francês. O inglês a gente tem para criança a partir de 6 anos de idade. Desde o princípio do curso a gente vai trabalhar sempre desenvolvendo a ênfase na comunicação. Então essa criança, mesmo não sendo 100% alfabetizada, em português ela pode se alfabetizar em inglês sim. Para os adultos a gente tem várias opções de curso, tem modalidades onde o próprio aluno agenda suas aulas e aí não depende de formação de turma, ele inicia o curso em qualquer dia do ano. Tem turmas que ele vai trabalhar para casos específicos, para alguém que quer fazer um mestrado, para alguém que quer viajar. Temos uma modalidade de curso onde o professor leva a metodologia do Castilha para dentro da casa do aluno ou para o local de trabalho. Empresas que tenham interesse em qualificar o seu profissional, também levamos a estrutura da empresa ou a empresa traz os seus funcionários para se qualificarem aqui. Nós temos parceria com a Heine, com muitas empresas grandes que realmente necessitam dessa capacitação ao seu profissional. Então a gente tem várias modalidades de ensino, basta saber qual é a sua necessidade que a gente vai atender. Muito bem. Laíri, então aproveita e convida o morador do bairro do Marco, das cidades de Belém, a conhecer a nova instalação do Castilha, aqui em frente a Bosta, na Mirante Barroso. Nós estamos com a opção nesse momento do curso de inglês, espanhol e francês. A gente tem uma estrutura diferenciada e pensando na sua comodidade, serão todos muito bem-vindos e traga suas necessidades para cá que a gente vai conseguir atender com certeza. Muito bem, obrigado, Laíri. E você aí do outro lado, quer começar o ano, quer começar agora a estudar, a falar uma língua, duas, três? Então venha conhecer o Castilha da Mirante. Bom, aqui comigo é a Helena, coordenadora pedagógica do Castilha da Mirante. Helena, o que faz uma coordenadora pedagógica em uma escola de idiomas? A gente trabalha sobre o calendário pedagógico, desenvolvimento do aluno, trabalhamos a organização que precisa ter muito grande e o acompanhamento de perto sobre a evolução do aluno. Você não sabe, mas a Helena, ela estudou no Castilha, se formou no Castilha da Cidade Nova e hoje ela é coordenadora pedagógica aqui do Castilha da Mirante. Agora você também não sabe, ela é coach. Helena acrescenta. Uma profissional com coach em uma casa de idiomas, qual o diferencial que ela pode levar ao aluno? Um acompanhamento mais personalizado, um acompanhamento mais próximo da necessidade do aluno. Muitas vezes o aluno acha que ele não consegue, que ele não pode, que é muito difícil e coach vem justamente desmistificar isso, que é um acompanhamento justamente para o aluno se desenvolver. É uma ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento, para o aluno conseguir chegar até onde ele quer. E essa nossa unidade é a única que faz isso. Nós acompanhamos de perto o aluno com o processo de coach. Tudo que nós precisamos está em nós. Helena, então aquele aluno ou aquele jovem que vem de outras escolas, que desistiu de outros cursos e está tentando e quer voltar, se ele vier aqui nessa casa, com certeza ele vai encontrar uma nova esperança, uma nova saída. Com certeza, até porque as nossas aulas são todas avaliativas. Ele não passa para a unidade 2 se ele não entender a unidade 1. E a gente está aqui justamente para fazer esse acompanhamento mais de perto. Não só sobre as necessidades, mas sobre as dificuldades que ele tem ao longo do curso. Ficou curioso? Venha conhecer o Castilha Talmirante. Está sendo uma experiência muito diferente para mim, para aprender inglês em 3 meses, com o desafio Agora Vai. E eu espero conseguir ganhar esse desafio. Torçam por mim, porque vai me abrir mais portas, né? Para poder viajar tranquilamente, com mais segurança. Também para o meu trabalho, como está o Influencer. Está super legal, porque eles são totalmente flexíveis aos meus horários. E isso me ajuda muito, porque eu tenho uma rotina muito corrida. E às vezes acabam não conseguindo ir numa hora marcada, mas eles conseguem sempre se encaixar o meu tempo. Então, isso está sendo maravilhoso mesmo. Eu estou adorando participar do desafio. Eu espero ganhar aí, né? Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos. Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza.